E aí pessoal, voltamos, Monster Hunter World, dá pra passar aquele dragão lá né galera, já vamos direto já, vamos só comer um rangão ali em cima, publicar a missão aqui, comer um rangão e vambora. E ostra, o infernal, ele é infernal mesmo, bora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau. 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 E aí, Catarina, dá nele, dá nele, dá nele. Tchau. 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 Há uma. Há alguma coisa estranha. está aqui Tchau, tchau. Eu quero capturar um peixe, não serve, não adianta. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. . 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 E muito Se puder me ajudar Me ajuda aqui Muito obrigado E aí O BR finalmente Que beleza hein Tá me ouvindo Oi É difícil Nossa senhora Graças a Deus apareceu um cara Nossa senhora Eu tô apanhando demais nesse jogo aqui Pra você ter ideia Eu passei os outros dragão Tudo sozinho É Esse dragão Não funciona na armadilha Ancião não tem como pegar em armadilha nenhuma É eu tô vendo Nem armadilha Os insetos lampejo Dá mais ou menos Nem acerta O inseto lampejo Quando você vê que ele subiu pra cima E for carregar Você usa Que é muito bom que você anula ele É Nossa tá difícil E eu tô streamando Eu sou streamer Eu tenho Só falta esses últimos dragões Pra fechar a série no canal Caralho Então se você puder me ajudar Vou te agradar Ó vou te agradecer E muito Te ajudo Você acha que nós dois Vamos dar conta dele? Ah não sei Nós pode tentar Além desse Esse não tem mais um Esse não é o último não Esse não é o último não Esse não é o último não É Eu acho que ainda tem mais dois Se eu não me engano Se eu não estiver enganado Pelo que eu li Se eu for fazer uma série E te matar todos os Os dragão Aí vai ser bem grande Matar todos Até os mais fodão Os erguidos Vai demorar muito pra acabar Os erguidos? Porque não faltam Só esses três aqui Depois um boss final não? É Só esses três Um boss final Aí depois acabou Tipo assim Missão história Se você quiser continuar jogando Matando o resto Pegando missão Expedição Os outros Pra liberar tudo Ah eu já matei Um tal de Jevinho Aí Ô demônio Sou Eu que tô tentando Encarar o Devil Jew Qual que é? É um verde? Devil Jew É um verde gigantão Que pega os bichos Todos na puta É então É ele mesmo Jevinho Esse filho da puta Mano Ele é muito Nossa senhora Que isso Sou Não dava pra manter Matar sozinho Não Eu desisti Sozinho Aí eu disparei Sinal de SOS Não dá não Sem chance Ó É Eu tô com Eu tenho energético Pílula demoníaca Esse trem tudo é bom Tudo ajuda né Aham Aham Porque é bom pra quando ele for Dar aquela explosão Você não deixar ele dar Sim Como é que eu faço pra poder baixar a música do jogo Você sabe? Opções Ah Configuração Opções Aí vai ter lá no Câmera monitor Achei 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 Música de fundo Aí ó Sem música é melhor Então eu não faço só de do Monster Hunter não sabe Jogo pub Vou com Manhã começa Assassin's Creed Vou fazer de Red Dead Aí você adiciona aí cara Me adiciona como amigo Você adiciona aqui ó Jogo qualquer Jogo muitos jogos Não fico limitado a um jogo só Eu jogo pub Tô esperando um novo fallout Fallout Também tô Pub Você joga pub? Jogo Então eu sou Azinord Não sei se já Não deve ter trombado esse vídeo ainda não 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 tromba ainda não Tem muita gente Sem como não Muita gente Então Bora eu tenho Eu sou ruim Ainda não cheguei Acho que eu tô quase sem vitória só Você já fez esse efeito No jeito de pegar essa armadura que eu tô Qual armadura meu amigo Eu tô usando a armadura do Zoro Madrarus Mano Essa armadura que eu tô Ela é boa contra fogo Ela é melhor Ela é melhor Essa do Zoro aqui Ela é resistente a fogo E eu tô com muleto de fogo 10 resistência a fogo no máximo e 326 de defesa Não Não a minha aqui Quer ver ó A minha tá Eu tenho 20 de resistência de fogo E 245 de defesa A minha é boa na defesa Mas eu tenho uma Que é do evento do Pra pegar A roupa do Dante Quer ver o nome do evento É código vermelho O nome do evento Olha lá pra você ver O que você tem que encarar O que você tem que encarar O que você tem que encarar Pera aí Pera aí Pera aí Que eu quero ver Não consigo melhorar Tô tentando melhorar minha armadura Aqui Pera só um segundo Meu amigo Beleza Trancando Ah É grana Falta grana Por isso que eu não tô conseguindo melhorar Falta grana Consegui 48 Acho que dá Vamos lá Vamos tentar matar ele lá Vem Bora Deixa eu ver Um negócio no moleto de fogo aqui Pra ver se eu consigo Melhorar ele aqui E o pouco tempo que eu tô jogando Nesse jogo, cara Cadê o de fogo? Vida Regeneração Resistência Tem uma coisa Sabe um cara Que fica em cima De um monte de barril? Sei Tem um item lá Que ele vende Se você deixar no seu inventário Ele aumenta o seu dano E o outro aumenta a sua Ah, eu sei Resistência Ah, boa Pera aí Só que é caro O dano 36 mil O dano Um eu comprei O do dano eu comprei O da resistência eu não comprei não Pra mim só faltou só o da resistência Só que é um bagulho caro É, um é o amuleto do poder E o outro é o amuleto da força, não sei Acho que é isso É, da força Amuleto do poder Amuleto do poder eu comprei Ah, eu tenho que ir na velha doida aqui Que ela tem que forjar uns negócios aqui embaixo Pera aí Pra nós poder ir lá matar esse bicho Ah Ver se eu consigo matar esse bicho hoje, velho Que amanhã a gente tem que fazer certo assassino de S.C. E se você for com resistência à explosão Ajuda também Bem mais Deixa eu ver se ela faz aquilo negócio que eu tô querendo aqui Poção ancestral Pílula da força Pílula dura Isso aqui que eu quero É, mega bomba não adianta Pó de concha também é muito bom Deixa eu ver se é fácil pra mim Eu tenho 202 Então vamos lá, filho Vai fazer aí pra mim umas pós de concha aí com força Ó de concha aumenta a defesa, né Se eu não me engano eu acho que é Fiz 13 13 Vou fazer mega pele de pedra e mega pílula demoníaca Em 30 mesmo Vai 6 Só fazer isso aqui e nós vamos lá matar o bicho, velho Tentar, né O bicho, velho, que tá me dando trabalho Tem um, tem sozinho Tem chance Sozinho não tem como não Tem não Pessoal Faça sozinho, faça sozinho Não dá, não tem jeito Impossível Impossível, velho Passar aquele bicho ali sozinho Me esqueceu de equipar joias Nas armas, velho Como é que é equipa? Me ensina aí, eu não sei não Eu também tô tentando lembrar onde que é, mano Não é só você, não Ah, fundi adornos, né não Achei Ah, não é Ah, é na veia É na veia, coloca É Aqui, ó Fundi adornos, né não Não, mas é pra você poder fundir Tem um canto que você coloca Eu esqueci onde que é agora, velho Que árvore Nossa, vamos procurar isso aqui então Mas a gente vê que eu tô cheio de joias aqui Joias de ataque, joias de defesa, joias não sei o que Essas joias fazem muita falta Vocês já jogam Assassin's Creed também? Qual? Qual? O novo que vai sair? O Odyssey? Não, eu só consegui pegar só o... O novo Fallout Que vai sair Aí eu tenho que trazer tudo Eu tenho obrigação Achei onde é aqui, pô Aonde que é, me fala Ah, você vai em... Adornos É, é o Ferreiro, você vai lá no Ferreiro Ah, é no Ferreiro, adornos Ah Você vai no adornos de conjunto E vai lá em caixa de equipamento Aí você seleciona suas armas e coloca Ferreiro Aí eu vou em... Monte penúltimo Adornos de conjunto Aham Esse mesmo Ah Do equipamento Ou caixa de equipamento Da caixa, né? Na caixa Da caixa Esse eles são Nossas armas e estão equipadas Ah, e essas aqui é todas as joias Todas as joias que eu tenho, né? Aham Nossa, que beleza Nossa, muito obrigado Reduz a duração de defesa reduzida em 60% Isso aqui é de ataque, né? Dá uma olhadinha aqui e fala o que cada uma é Cada uma dá o bônus que ela dá Ataque 1 Nossa, cara Esse aqui é muito bom Aumenta o poder de fogo E para energia de... E canhões E balistas e canhões Não... Ataque e defesa sempre que você cai na batalha Ataque 10% A cada uso que eu quero seguir Bom, tá tudo equipado Sabe bem, então? Eu tô sem dinheiro pra melhorar minha armadura Que raiva Que raiva Vira que eu posso vender que eu tente mais aqui Nossa, eu precisava de uma joia de explosão Só o bicho que nós vamos matar que vai dropar O Teostra É o único Joia de explosão Ele que dá Acho que o pessoal fica até com calo nas vistas de ver O jogo é difícil, cara Esse jogo aqui é complicado Esse jogo não é fácil, não Ó, eu vou comer E... Disparo ela O Teostra, você já passou ele alguma vez? Já, já passei já Já zerei já Maravilha Pera aí, só um pouquinho Não é, eu fiz Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai lá no Twitch Lá procura lá Azenord Gaming Nós vamos estar lá ao vivo agora Deixa eu ir lá ver Pode colocar Vai lá Eu disparo a missão aqui Coloca lá Procura lá Twitch Twitch, tá? Tá Twitch Twitch Azenord Azenord Gaming Vai lá Nós vamos estar ao vivo Você incluiu o seu áudio aqui na live? Inclui, inclui Então pronto Pode ir lá pra você ver Está ao vivo Agora não tem ninguém vendo não Pessoal entra mais tarde Deixa eu ver aqui Se tem algum dos meus inscritos Tem pouca gente Canal é pequeno Está começando Fazendo o que mais serve Para o YouTube Tem o Slow Call Está aí Slow Call sempre está aí Vou disparar a missão Vamos lá Nossa Senhora Bicho aqui Teostra Infernal E coloca Infernal É, ele é Infernal É, coloca, né? Multiplica Pelo amor de Deus, cara Nossa Senhora É porque você não enviu O evento Código Vermelho, mano Ó É o Ajanath O Delgaredon Nossa Ratalos Vermelho E o Teostra no final Vou fazer a roupa do Dante E a arma dele Tem que matar os quatro Tem que matar esses quatro? Aham Ah não, não quero pegar não Ih, só falta Pra mim só falta uma gema Eu tô de boa Que é a gema do Teostra Nossa Senhora Ave Maria Apareceu aqui um evento Aqui mesmo Aqui Não sei se é esse não É, código vermelho O nome do evento Nossa, meu Deus Bora Ave Maria Daqui a pouco a galera Começa a entrar Aí Me pede pra eles lá Vamo jogar pub Vamo jogar pub Mano, eu queria tanto voltar Esse top 1 no pub Eu já fui uma vez Só que eu não consegui ser de novo Aí a roupa do Dante Só falta, só as botas Só Que doido, hein? Que doido Deixa eu disparar um SOS aqui Pra ver se alguém Vem socorrer a gente Essa roupinha do Pac-Man Você pode pegar ela Essa roupinha aqui, ó No meu gatinho Dá pra pegar ela fácil? Dá, é fácil sim Boa Ó, disparei um SOS Vamo ver se alguma boa alma Vem ajudar a gente Esse bicho é infernal, cara Meu Deus Imagina o último Não, o último O último é chato O último Eu não morri nenhuma vez Eu fiz ele sozinho Eu tinha com medo de levar arco Sem brincadeira Faz um arco de fogo Ah, é? Eu tive que fazer Eu matei ele sozinho Só no arco Peraí, deixa eu só Pegar um negócio na caixa Que que eu esqueci Beleza Fiz aqui um Um esbreguete Verão duro, não Pode concha Ok Agora cadê o negócio Que a minha fez por mim Pega a pílula Fiz a mega 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 Pele de pedra E um outro negócio Aqui Caraca Ajuda 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 demais Tô caçando Cadê a mega Pele de pedra Ai, cadê Onde que O diabo desse trem foi Pode concha Eu levei Pele de pedra Ah, tá aqui Mega pele de pedra Cadê o outro Cadê o mega Pó demoníaco Mega pó demoníaco Também ajuda pra caramba Ah, tá aqui Mega pílula demoníaca Essa aqui A galera começou a encostar Ai Vai sair o Devil May Cry 5 Você viu, né Vi Vi Então Eu vou Esse mês de outubro Agora vai estar bem apertado Porque eu tenho que finalizar Esse jogo hoje Carina Ai Ah, então Não vai ter que Carar uma rica De boa sequência Velho Pra gente matar Esse aqui E matar o outro Nós vamos pro chefão Vamos ver se a gente consegue Aí amanhã Começa o Assassins Dia 25 Eu tenho o Red Dead E ainda tenho Black Ops 4 Ainda Não sei como é que eu vou arrumar Deixa eu ver se eu coloquei as capas lampesia aqui Pera aí Tá, tá Bora Colocar só a mega pele aqui Mega pele de pedra E mega pílula demoníaca Cadê a mega pílula demoníaca? Pronto Tô pronto Agora Vou atacar Tomar uma bebida gelada Ficou doido Tomar uma bebida gelada Senão você vai morrer Só pegando fogo Tomei uma já Olha o rasante É, quando eu for dar o rasante Eu tenho que jogar a cápsula nele Não, não, não Espera aí que eu vou curar Curei Bora Nossa senhora Esse bicho é o demônio mesmo Véi Sai É porque você não viu a mulher dele Colega meu já Eu já vi o meu colega lutando contra a mulher dele É uma toda azul Aí, eu vou cair Vou desmaiar Olha o que ele me deu aqui Tô stunado Por quê? Fica esperto É a última carga dele Calma Não é agora não É não? Mas não Não Mas você vai ver Quando ele parar e subir pra cima Aí você fica esperto Mas quando ele parar e subir Eu vou tacar a pílula A cápsula de lampejo Vai cair um bicho de bom Vai cair um bicho de bom O bicho é o demônio Cara, eu tanco o tapa dele Acho que o bicho mais difícil que esse aqui é só o Nioh gigante. Consegui escapar desse foguinho dele que eu não sei como. Perdido, beleza, beleza, deve entrar mais um. É, tomara que eu faça que nenhum outro morra do nada. Última carga, agora ele tá potentão, agora fica esperto quando ele for subir, subiu. Mano esse bicho infernal, ai agora. Boa, meu colega me falou que a mulher dele é dez vezes pior, me dá um pau nele. Lâmina vermelha. Aquele daqui é até stunado. É, minha espada esquentou. Da hora. Sai, 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 sai. O bichão tá puto comigo. Estoura com todo mundo. Agora tá contigo ai. Sai ai. Olha o superman que meus colegas te amam. Ai que to stunado. Tá em mim, tá, tá em mim, tá em mim. Espera que eu vou jogar uma cápsula de uma peixe nele. Não, não joga não, espera, espera, aguarde, aguarde, aguarde. Ai ai ai. Só quando ele voa, né? Aham. Só quando ele for da água conhecida como superman ou a supernova, que é bom. Tá. Deixa eu fazer mais cápsula de uma peixe aqui então. A armadilha não funciona. Deixa eu fazer mega push o que eu to precisando. Beleza, dez mega push, né? Nossa, o sonzinho de Atari é doido, né? Bom, ainda tô com a mega pele e tô com um ataque forte. Cadê o... Oi, ele tá amarelo já, né? Já. Aqui embaixo é foda, velho. Aqui é. Pô, se nem bomba barril funciona nele, né? Funciona, só que ele é bem resistente, como ele é explosão também. Funciona, então vou pô, vou pô, vou no barril então. Ai, ficou lá na base. Não trouxe ela aqui. Não pode pegar fogo. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não paro de pegar fogo. Na hora que for pra jogar o negócio, cê me fala. Beleza. Aí, hein. A cápsula de lampejo. Cê me avisa. Tá agora. Pode tacar. Ai, eu vou morrer. Sobreviveu. Não deu pra jogar. Não deu. Não deu tempo, cara. Não deixou. Nossa senhora, Fiote. Pera aí, calma aí. Menos, menos. Esse negócio que cê colocou no chão aqui, cura, não cura? Cura. Que isso, véi. Sai daqui. Ele foca os mais fracos, hein. Sem maldade, não tô zoeiro. Me dá uma ecoa. Boa. Toma choque. Tem um dano campo luz agora também. Vamos matar, hein. Vamos matar isso daí. Agora que os caras vão... Esse cara... Esse cara tá com essa... Vou fazer mais cápsula de lampejo aqui. Beleza. Esse cara que tá com essa roupa... Azul e essa espada tá com uma asinha. É do último... Do último boss. Não. Vou deixar você dar... Esses ataques de olho em fogo não. Não é água. Não é água. Ai... Viado. Bicho danado. Não, 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 não. Sai, 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 sai. Sai daí. Se ele te encurralar aí... É, eu tô morto. Morri na outra vez foi assim. Que isso? Sai, sai. Sai daí gente. Ai, 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 ai. Porradão que eu tomei. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Maldito. É bom que eu posso usar duas coisas. Vou pôr até um manto aqui já. Ah é, velho. Tem um manto anti-dragão. Ajuda. Ajuda. Dá uma forcinha. Esqueci de usar ele. Esqueci de usar ele. Ó, demoníaco. Pega pé de pedra ainda tenho. É, tá indo pro saco. Tá. Tá piscando vermelho. Tá apanhando isso aqui. Achei que não queria apanhar tanto assim na vida não, velho. Montei. Basta de porrada nele. É que eu tô chegando. Aí, ó. Boa. Boa. Teostra. Hoje com a sua morte, teostra. Super nova. Vai de perto né cara. Boa moleque. Na hora hein. Aham. Na hora que ele ia explodir. O golpe dele é infernal. É, mano. Eu, bem, com a armadura que eu tô consigo sobreviver. Eu não tomo hit kill. Mas, você tem a gente tomar hit kill. Es Hom pain لم. Vai. Eu não... F�. Mas, tá. Não tem o wounds impression seguridad ao site. Hey! 9 anos. Agora, diga oiás oiás.. Olha assim. Aham. Me, tem oiás escadas. Tem oiás escala. vai fugir vai né nossa quem é que acertou ele não fui eu acho que foi outro cara foi bom demais velho não tem bebida gelada acabou velho e tomamos aqui mano acabou o efeito tomando dano de fogo não 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 toma e já tá mancando já e aí vai para o saco nossa o cara não quer deixar ele embora não velho o cara tá certo o cara deve ser bom pra caramba velho lá pela aí ó ele tem ali é bom mesmo assim olha ele tá com uma armadura que eu quero fazer eu quero fazer aquela armadura ali ele tá com item bom pra caramba né ajudou demais me dá sua gema velho eu quero gema dele mano se ele me der a gema eu consigo fazer a bota aí eu tô com a garra ganhei a gema de teostra velho pelo menos que eu não posso te doar ela né é o ruim é isso não pode fazer troca não pode eles autorizassem isso seria bom pra caramba tem que essa roupa desse cara eu quero fazer ó essa roupa essa arma dele a arma dele acho que a não sei se a se a roupa dele é de evento do final fantasy quem tem o final fantasy consegue acessar eu tenho eu não consegui acessar o do gatinho nossa a roupa dele é doida em prazer em conhecer prazer é meu meu amigo agora tem muito jogo ainda se você puder me ajudar ainda não te ajuda tranquilo só mudar pra televisão que tá no pc chefe de efeitos isso é o que a gente tem alguma coisa esse papelzinho é você consegue fazer a arma que precisa dele tem umas armas que precisa você tem que ter isso pra poder fazer elas senão você não faz é das últimas ó o último monstro que eu enfrizei sozinho foi 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 o fato rosa rosa e os outros aí veio o ciafão o jevinho que bicho verde gigante parece um dinossauro que a merda eu tenho que matar ele eu matei ele eu já casei ele já meu se você quiser aí ó você convida e nós vamos lá a gente caça ele daqui a pouco o cara tá falando agora aqui ó excelente trabalho em campo apenas descanse agora é o dragão de aço esse nossa esse é chato os rala da hora esse dragão deve ser uma merda não é que ele é uma merda é que ele é chato pra carai mano sem maldade ele é muito chato muito eu te recomendo muito você levar lampejo vai porque ele faz uns tornado se você não derrubar ele ele só fica voando ele é um bicho chato lampejo deixa eu ver já fiz uma na minha árvore acessual tá com três slots eu fiz aqueles negócios sabe humm ou não ainda tem que fazer os meus ainda eu fiz pra poder ajudar cara vamos do invocador vou colocar você pra fertilizar só me deu mel por enquanto você quer ver se você for fazer série só até zerar o monster hunter você zera do que a pouco mas se você quiser continuar tem bem mais coisa a frente que ainda você não conhece ainda sim nossa eu sei e imagino aí o que eu vou fazer vou fazer a série até zerar aí fecha a série aí eu tenho que passar pro assassino depois que acabar com o assassins aí eu vou deixar o monster hunter que eu não vou desinstalar não vou continuar jogando e ele fazendo algumas missãozinhas e trazendo pro pessoal as novidades porque tem gente que ainda joga o jogo continua jogando né não para tá rolando um evento novo tem que matar um bicho lá que é de ouro tudo de ouro matar não só pegar pedaços dele o que é isso o bicho é de ouro? aham aham nossa senhora meu deus hahaha eu tinha que comer um rango doido do gato maluco aqui pra nós ir lá fazer aula é do outono eu mesmo tinha da halloween festival do outono? aham aham então eu tenho cinco bilhetes dele cara eu só tenho dois eu tenho que ir lá pra pegar aquele bicho safado aí eu não sei como é que usa ah é pra fazer armadura aham vai lá no ranking é puja a armadura e desce lá embaixo aí você vai ver lá é safra aí você vai ver a roupinha que tem lá humm interessante peraí que eu vou lá piscina deixa eu ver o que eu tô falando aqui humm eu achava que essa armadura do zora madaros era a mais forte humm sabe aquele bicho que sai soltando bomba que nem louco? fica voando e soltando bomba qual? que ele é um dragão que ele passa ele é impressionado ele passa e solta umas bombinha e cai explodindo tudo acho que você não vai conhecer ele é 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 não é então pra você não é não é sexo não é boi não é Peraí, só um segundo, só um segundo. Peraí, só um segundo. Peraí, só um segundo. Peraí, só um segundo. Peraí, só um segundo. Tá faltando um item pra mim poder colocar essa espada em dano máximo, só falta um, eu acho que é, vamos ver se é do Teostra, cara, eu quero jogar, eu tô ansioso pra jogar é Red Dead Redemption. Mano, eu pensei que o Red Deademption, eu pensei que ia continuar a história que os caras matou o pai do moleque lá, é, matou o pai dele e ele, aham. Só que meu colega falou que não vai ser continuação. Não, não vai ser não, vai ser uma nova história, vai ser agora, fala terror das minas, beleza meu amigo, salve, é, o Red Dead vai ser uma nova história de um cara que ele é um assaltante de banco e trem e faz parte de uma quadrilha. no mesmo tempo que ele quer ficar na quadrilha ele quer sair fora dela, aí vai ter as missões da quadrilha e as missões fora do mundo separado, sabe? Ah, entendi, aham. aí vai ser, é um GTA de faroeste, simplificando, o GTA não tem as missões do Trevo, do Flanklin, assim, doidão lá do, do Michael, é o Michael Trevo e o Flanklin. Aí eles não faziam as missões pra dar o gol, pra ficar milionário? Aham. É parecido, parecido com a quadrilha desse cara. Só que vai ter muita coisa, velho. Vai ter troféu de cocô de cavalo. Cara! Você vai coletar os cocô do cavalo lá pra você ganhar um troféu, pra ganhar um cinto de, não sei, de utilidade melhor. Ele vai ter, é, modo, esqueci o nome da visão. É tipo uma visão de câmera lenta, assim, ó, que você para e mata três, quatro caras. Tá, 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 com um tiro, sabe? Ah, sim. Nossa, o jogo é imenso. Eles falaram mais ou menos, é o tamanho do mapa do GTA, do GTA V. Ah, não é? É gigante. O jogo é muito bom, cara, o jogo é um espetáculo. Red Dead, eu zerei o 1, que era do Playstation 2, o do Red Dead Redation, que era do Playstation 3, né? E agora vai vir esse, agora da, dessa quarta geração de games, né? Em 2020 vem a quinta geração. Uhum. Esse Assassin's Creed aí vai ser o, é o oitavo? Ou o 7? Eu acho que é. Acho que deve ser o oitavo. Acho que é o oitavo. Eu zerei todos, tirando o, o 3 e o Unity. Não, o Unity eu joguei. Não sei se foi o Unity ou o Syndicate. O 3 e o Unity, que eu não gerei. Eu gostava de, eu gostava de platinar o jogo. Eu ia no Xbox 360. Eu também, platinava todos. Platinava todos. Aí, botar aqui pra cada e foi, deu uma preguiça, mano. Tinha missão minha que não aparecia. É, você tem que fazer 100% do jogo. Tudo, tudo pra você platinar. Porque aí você tem que corretar os troféus. O troféu do jogo é que é um problema. Bora, deixa eu abrir a missão aqui. É, a galera tá entrando aí, ó. Vamos lá, vamos matar esse dragão de aço. Você fala que ele é de vento, mas tá escrito aço. Esse pessoal é meio doido. É, é de aço, mas você vai ver quando você for olhar ele. Prefiro confiar na sua calca. Ele é de vento, mano. Ele controla o vento, velho. Você pega o teostra, só que você tira a explosão e o fogo. Você só põe vento. Ele taca vento em você. Então ele fica voando. Aí, cápsula de lampejo nele. Estuna ele no ar. Ah, você tem que assistir a cena. Você tem que ver ele primeiro. Você não viu ele ainda. Você tem que ir atrás dele. Não. Eu não posso entrar. Ah, é. Eu tenho que ver ele sozinho. Aham. Se eu partir, vou ver ele. Aí de lá, eu disparo o SOS e você consegue entrar, não consegue? Consego. Fechado. Não tá a fim de tentar pegar a roupa do Dante, não? Eu te ajudo. A gente vai lá e tenta. Não. Deixa eu só fechar esse aqui que aí eu fico livre. Não, eu vou aí. Ah, que pra mim só falta só a gema. É no evento vermelho lá, fi. Encarar os que eu te falei. A Janat, o Delgaredon, o Ratalos Vermelho e o Teostra no final esperando a gente. Tá. Só o Teostra que vai ser complicado. O resto eu não acho tão difícil, não. Não, o resto é tranquilo. Eu consegui passar todos eles sozinho. Só o último que é... Bem complicado. O Teostra aí. O Teostra é mesmo. Aí cheguei. Tá na cena. Eu acho que mais chato que ele é a mulher dele, mano. Tem mais pra frente. Tem a fêmea dele? Tem. Dá um... Puta que pariu. Meu colega... Fez um stream e mostrou. A fêmea dá um pau nele, mano. Desce o cacete nele. É. Realmente. O bicho é de vento mesmo. Gosto que falou. Falei. Tô mostrando a cena aqui. NU! Nossa senhora! Os ralas da hora! Os ralas da hora! Vem, bichano! Você vai ficar só pulando? Fica paradinho. Ah, danado! Não, você não vai pular não. Nossa, na hora que eu ia dar o último ataque. Nossa senhora! Sai, 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 sai! Sai, sai! Ficuldade aumentada. Nossa, as cápsulas de lampejo funcionam muito bem, viu? Funciona. Ai! Que porrada que eu dei na music. Tô achando muito bem as cápsulas de lampejo, cara. Tô indo pra aí, hein? Mas eu tô tentando achar seu stream aqui. No Twitch. Olha que beleza essas cápsulas de lampejo, velho! Hum, tem um gatinho aqui, ó. Pra ajudar a gente, pra bufar a gente, ó. Bem aqui atrás. Nossa, velho! Que dica boa que você me deu. Que dica fantástica! Nossa, que dica fantástica! Os cápsulas de lampejo nele é fatality! Uhum. Caralho, segura os tapas dele tudo, velho! Vou bater aqui, filho! Espera aí que eu vou criar mais lampejo. Beleza, ele tá indo em tu! Nossa senhora! Parar! Uhum. A pistola comigo! Calma, bichano! Tá indo de novo! Calma, bichinho! Eu vi, eu vi! Calma, bichinho! Calma, deixa eu criar as cápsulas aqui! É que ele tá vendo que eu tô segurando o dano dele tudo aqui. Ele não tá conseguindo me bater direito. Tá indo tudo de novo! Tá indo mais, não. Agora parou. Correu, né? Poxquei ele bem, velho! Uhum. A cápsula de lampejo é uma maravilha contra ele. É! Coloca uma maravilha nisso. E assim, eu não fico vendo stream ou vídeo de outras pessoas do jogo. Pra mim não poder ter vantagem. Fica prender na marra. Não fica muito fácil. Cadê a cápsula de lampejo, velho? Aliás, é. Tá indo em torno. Tá indo em torno. No. No. Que bom. Safada, você não vai fazer esse vento seu não. Tão tornado aqui na minha frente me impedindo de passar. Cuidado, você tão muito dano sem você passar. Eu consigo passar o tornado, tem certeza. O tornado não acaba não? Demora pra acabar Demora Acabou Piada Beleza Oh cara Espera que eu vou jogar lampejo nele Não, ele está indo para outro canto Só com lampejo mesmo Porque A essa tem jeito não Fazer mais lampejo Mesmo quando eu estou segurando o sapa dele quem acontece? Oh que bicho chato O tornado dele aqui é um saco velho Pobin que você não machuca com esse escudo aqui não Pobin vem Primeiro Está quase quebrando a cara dele Mais um ataque vermelho Espera bichinho Espera bichinho Calma, calma, calma Esse bichinho não dá tempo não Calma que é uma amiga, 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 amiga Nossa eu tomei bonito E aí Quem tem você 해? Ah não Total E aí Puta O que por que por que por que pincelar é brinda agora? Que por que por que 나�ja ela Esəy Não Esse cara que entrou aí também é forte pra caramba, hein, velho? Aham, essa arma dele eu tenho, essa arma dele, ó. A pistola comigo. Tamo no rabo. Não, quer tomar, não. Puta merda. Cara, o cara tomou e eu tomei também. Tomamos junto. Dá um bicudo nesses sapos aqui, ó. Ah, o cara também tem capsa de lampejo. Aham. Ele tacou o poison nele, do bicho também. Ah, ele fez a lança do, do Puk Puk, velho. Boa. Eu tenho que fazer também. Nossa senhora. Tá uma fiada aqui na faca. Ah, o viado tem que vir em mim, né? Tem que vir em mim, né, o filho da Ego? Tá, tá, tá. Mega push, Mega push, Mega push, Mega push, Mega push. O cara é um montão que ia embora, o cara é um montão, ou como é que tá seu nome na Twitch que eu esqueci? Espera aí que eu não tô ouvindo, não tô conseguindo te ouvir, tá baixo. O seu nome na Twitch? É a mesma coisa da Zenord na Twitch. Ah, beleza. Twitch TV no YouTube, mesma coisa, Zenord. Beleza. Uai, e nunca tá caindo quando eu peço demais não, hein? Tá, é que não acertou a cara. Se não acertar com ele olhando com o bagulho nem adianta. Ele tem que tá olhando. Vai punir agora, esse safado. Vai punir. Como é que faz pra gente soltar os bizurros da gente? Lerar essa arma do cara? RT, você mira, o RB você puxa eles. Você tem que ter a arma desse cara aqui. Não tem não. Espera aí que eu vou rapidinho lá no QG pegar lampejo, tá? Calma, se você for você vai perder a missão. Você não pode não. Pode não? Não, senão você vai ter que fazer tudo de novo. Ah não, então sai fora. Sabia disso não, hein? Você quer ver? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pega essa caixa aqui, ó. Você tem a caixa de suprimentos aqui, ó. Tenho. Se você tiver guardado coisa dentro dela. Não. Só guardei dentro do acampamento. Na barraquinha. Entra aqui, ó. Vai em caixa de itens. É, aqui mesmo. Ah, você falou QG, ué. Ah, tá. É o estranho ou não que você falou QG? Eu falei errado. Eu falei errado. Nossa, só tem dois lampejo. É aqui, tá vendo. Tem 48 cápsulas. Agora eu tô assistindo. Tem dois. Esse aqui tem que dar. Tem que dar, vambora. Tem que dar. Eita. Ok, já. Pra que já começar dando Superman, já? Hum, já tá dando tornado aí, já, ó. Tem um tornado aqui no meio caminho. Eu tô batendo meio na bunda dele aqui. Tá cansadinho? Tá cansadinho? Deixa eu dar um choque nele. Ai, ai, viado. Sai desse tornado. Sai do tornado. Sai do tornado. Acertei. Muito bom. Tem um fluxos. Vamos lá. Ih, 2, 3, 3, 2, 5, para ver. Nossa, tem que me dar trego não, velho, tem que me matar de qualquer jeito. Vai ficar pulando? Acertei! Boa! Toma na cara, safado. Ué, já tá caindo já, já tá ficando dormente já. Acertei outra. Maldito! Errei! Você deixou alguns pedaços aqui no chão? Hum, eu não vi. Mas acho que deve ser o DJ. Acho que não. Deixa eu ver se eu consigo chamar um gajalaca pra ajudar, velho. Eu fiz a missãozinha deles. Ah não, gajalaca não. Amigo seu? É, eu fiz a missão dos gatinhos tudo, pra ter todas as armas do gatinho. Tem um gatinho que ele é secreto, que ele fica lá em cima na floresta ancestral, não fica? Aham, e tem um aqui. Sabe aquele, quando o gatinho... É, onde tem um cantinho ali secreto, onde você vai... Lá no final tem uma caverninha, sei lá, você aprende lá. Eu tenho, meu gatinho tem todas as habilidades. Já. Então, dessa aí eu peguei, eu só não peguei aquele lá de cima da floresta ancestral. Porque na hora que ele chegou eu tava sem carne crua pra dar ele. Hum, aqui lá é bom, velho. Aqui lá você coloca ele pra roubar item. Ele fica roubando o item, o pedaço do monstro. Escama, garra... Ah não, lame spolio. Esse eu peguei. Lame spolio, parame. Ah não, então você pegou. Esse eu peguei o lame spolio. Porque... Não, mas é um outro que tem na floresta ancestral lá em cima. Ele não tem arma não, ele fica escondido. Aí eu fui lá em cima pegar grão de força da florzinha. Encontrei ele lá. Aí o meu gato falou assim, não corra, nós somos amigos, não sei o que. Só que eu tava sem carne pra dar ele. Aí ele desapareceu. Eu já voltei lá três vezes e não tá lá, hein. Não apareceu de novo. O cara tem um super barril, velho. Aí eu esqueci de pegar o super barril. Eu tenho. Eu tô dormindo. Tá. Tá. Eu consigo subir até... Mano, é aqui que sobe, velho. É ali, ó. É ali, ó. Aqui, ó. Você mira ali, ó. Não, aqui, ó. Não, caralho. Isso é merda. Merda. Você deu o bagulho errado. Ai, ai. Aqui é um canto ruim pra se encarar ele, velho. Não pode fazer tornado. Ah, morri. Eu vi. Tenta correr pro lado. Não deu. Ih, dá uma égua. Tá. 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 Tem lá cápsula de lampejo. Boa, velho. A asa dele é muito dura. Nossa senhora, me jogou lá embaixo. O pior que jogou mesmo, tô vendo isso aqui embaixo. Vou tentar subir aqui, vou pegar ele. Nossa, na hora que eu ia subir nele, velho. Filho da égua. Ah, acertei o último. Beleza. Só faltou ter chegado ele ir embora. Eu não quero chegar ele ir embora. Não, ele tá aqui. Eita, quebrar a cauda dele, velho. Tá aquecendo o saco. Não quero a cauda do bicho. Acho que ele já tá morrendo já. Já. Agora quero ver chegar naquele meio ali, velho. Agora dá pra chegar. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Serioivo. Matamos! Cadê a cauda dele? Cadê a cauda? Aqui achei! Não, ta aqui! Ta bem aqui comigo! Ta bem onde eu to aqui! Ta, vou pegar ela também! Vale! Fuseleira! O último dragão! Fuseleira! Fuseleira agora! Vou! Vou jogar! Nós vamos jogar com esse amigo nosso aqui de novo! O novo amigo aqui também! Ta me ajudando demais aqui no jogo! Consegui passar os últimos dois dragão com a ajuda dele! Agora é o último dragão final! Vai lá pra você ver o último dragão final! Coloca na live aí! Leandro que eu te falei em! Leva um arco! Não da pra bater de perto dele! Não da pra você bater muito perto dele! Não é aconselhável não? Não! Porque quando ele fica com raiva! Ele fica explodindo tudo e ta em volta dele! Vou montar o grupo aqui! Senão vai dar um arco do caralho! Ta! Vou jogar um arco agora então! Não é aconselhável não? Recomendo fogo! Fogo é bom contra ele! Fogo é bom contra ele! Ta! Vai ganhar outra cartinha daquela! É! Vai guardar essa cartinha! Caso for fazer alguma coisa! Alguma arma! Melhorar alguma das duas adagas! Duas lâminas que você usa! Tem uma que precisa! Ainda mais a Thiago! Precisa disso! É muito chato! Hum! Interessante! Interessante! E eu que tenho que pegar a calda do Niche gigante! Tem que pegar duas caldas dele! Eu to querendo apegar ele! Se eu quero fazer a armadura é melhor! E arma! Com certeza! Com certeza vai ter a continuação desse jogo! Cara! Pelo jeito! Continua sendo muita atualização! Colocando muito bicho! Eu acho que com certeza vai! Esse jogo vai ficar bem grande ainda! Vai! Vão fazer mais! Esse aqui! Dessa nova geração! Foi o primeiro! Como! Estão inserindo um monte de coisas novas no jogo! Armaduras! Desafios! Essas caçadas! Com certeza vai ter outras coisas! É! Agora é o final mesmo! Vou só fazer o arco aqui! Igual o que você falou! Eu só consigo fazer! Já tenho algum material pra fazer um arco fodão né! O meu foi o fodão! Eu fiz do... Ratalos de fogo! Ratalos de fogo! Eu acho que começa no... No de ferro! Deixa eu ver! É! No de ferro! Na... Segunda linha! Aí você vai ver o negócio de fogo! Eu fiz até o último! Tá! Deixa eu ver se eu consigo aqui! O cara tá mandando aqui pra outra missão que é a final! Olha lá! Ótimo trabalho! Tomando conta dos dragões anciões! Beleza! Ai! Meu pé! O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vamos novamente! Tem o que está acontecendo! Entendeu! 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 Ele não funciona nada! Né? Com certeza! Nada né? Efeito! Bomba! Nada! Não, eu não levei lampejo, mas eu acho que funciona. Deve funcionar. Safari atacando os outros aqui, deixa só o seu negócio dele aqui. Pera só um segundo, galera! Conexão 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 Então, vamos lá. Eu tava vendo, dá pra melhorar um monte de coisa aqui na nossa suíte, né? Uhum. Colocar árvore, peixe, formiga no chão andando. FESTIVAL SAFRA DE OUTONO. Não é esse aqui? Você falou? Não, da roupa do Dante é... Código Vermilho. A roupa é espada, vou pegar. Código Vermilho. Legal. Eles incluíam outros personagens, outros elementos de outros jogos, né? Uhum. Interessante. É da Capcom, né? É. Deixa eu fojar o equipamento aqui. É, martelo... arco, né? Uhum. Arco. Uhum. Arco. Arco de ferro? Ferro 1? É. É na segunda linha. No arco de ferro você já vai ver o negócio de fogo ali já. Você vai passar pro outro, vai ter na segunda linha ali já. Arco de ferro, ok. Forjando. Tomara que eu tenha grana pra fazer, né? Toma. Agora vamos lá, vou equipar. Ok, vamos melhorar. Vai, cadê ele? Arco de ferro 2. A segunda linha é Kuloyaku, Negrinat, Uragatan, Hachan. É Hachan. É Hachan, no Hachan. Tá, faço primeiro o Hachan. Depois o... Não tem grana, sim. Tá, beleza, vamos lá. Vou fazer o... Arco de ferro 2. Ok. Aí a gente vai passar pra linha... No Kuloyaku. 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 Ok. Mil. Ixi, tá acabando o meu dinheiro. Hachan. Depois a gente passa pra linha do Hachan. 2 mil. Ratalos, depois. Ratalos, ok. Ih, garra de Ratalos, não tem. Não tem nada. Nem escama de Ratalos, os caras passam de Ratalos, não tem nada. Você não matou nenhum caralho, velho. Só matei os bichos que mandaram e boa. Então faz o seguinte, então. Vai com a sua espada, quando ele for explodir, eu fico batendo, então. Só que você vai ter que ficar bem esperto, velho. Eu fico... Eu fico de longe. É porque Monster Hunter demanda muito tempo pra você poder farmar tudo. Uhum. Eu que farmei pra fazer a arma do Degueredon. Eu tenho 29 caudas dele. Nossa Senhora. Eu matei o bicho tantas vezes, é que deu até dó. Nossa Senhora. Bora. Vou comer um rango doido gatão. Você pediu pra levar a capsa de lampejo. Você vai ter que ir lá assistir. Assistir o filme. Assistir te chamar. Aham. Vamos lá agora. Vou só pegar aqui umas capsa de lampejo. Uns 17 lampejo quer dizer, né? Capsa tem muitas. Me acolhei a ideia. Isso, beleza. Dá. Você vai... Ó, eu vou te dar um spoiler. Mas eu vou falar uma coisa. Quando ele começar a dar um Kamehameha é melhor correr, velho. Ah, na hora que eu começar os ataques loucos dele eu vou correr de qualquer jeito. Independente. Porque eu vejo que ele... Nem sei como é que é esse dragão. Tu vai ver, mano. Tu vai ver, mano. É bonito. É bonito pra caralho. É bonitão. Esse dragão é bonito. É bonito. Ah, é o último. É o chefão. O último dragão. É, tem que ser bonito, né? Tem que colocar animação. É, vamos ver, né? E um colega meu que encarou um bicho, velho. Um bicho todo preto. Ele falou que no final ele grita, sai daqui, velho. Um bichão grita, um monstro, velho. Dá um puta gritão, sai daqui. Aham, no monstro é Hunter. Ó, dá até medo. Não quer que dá, minha? Tá mesmo, hein? Deixa eu ver aqui. Aqui, eu tenho. Amelio inseto. Absoluto, não vejo. Ok. Pega pela demanda perto de pedra. Pega pela demanda perto de pedra. Verão de conchas. Vou levar. Verão de força. Beleza. Verão da força. Verão do poder. Mega puxa. Pronto, só isso. Bora. Falar com o assistente aqui. Vá guerra. Vamos, encontro um bicho que eu tomava hitkill toda hora. E esse bicho aqui? Aham, eu tomava hitkill, velho. Nossa. Aceite, agora tem que publicar a missão. A menina tá toda preocupada se eu vou... Ai, não vai. É, tô muito preocupada. Vamos lá, fio. Matar o bichão. Nível nove. Nível nove, hein. Você tem a noção. Puta merda. Bora. Aí na fé é que depois eu te sigo já. Aí depois nós vamos pro pub. Já tem... Beleza. Já tem um squad. O Terror de Minas também deve jogar com a gente. Terror das Minas. Um amigo nosso aqui também. Esses últimos dragões, enfrentar eles sozinhos não tem lógica, não tem encaminhamento. Não tem não. E agora você imagina quando eu tava com a internet ruim que eu custei a matar eles. Nossa. Ah, obrigado. É, ele também tá aqui, fia. Agora eu tenho que descer aqui. Vou falar com o orelhudo. 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 Elfo Magos e Feiticeiros Eles podiam lançar um jogo tipo Senhor dos Anéis E cabulosão Aí tu já Aí já ia ser um jogo meio louco Cabulosão Tipo a história Senhor dos Anéis Mas com ques misticismo Ques ogro Bruxa Fantasma Desafio Cabulosão mesmo Grandão Tipo esse aqui assim Grandão Muita coisa pra fazer Mas tem o Final Fantasy Eu tenho mano Mas esse Final Fantasy Esse último Final Fantasy Eu já vi Final Fantasy eu vi Eu não joguei Não comprei O último que saiu Eu já zerei quase todos os Final Fantasy também Eu zerei o 7 O 8 O 9 O 10 O 11 O 12 O 13 Carai Eu gosto muito de videogame Muito mesmo Muito Final Fantasy Nossa Eu tô doido pra lançar o 7 remasterizado Vou jogar ele Com o Leon Você pega a espada Você pega a espada que ela dá 1.999 hits A espada revolver É Você lança a magia em cima Depois você lança o hit combo dele Dá 9.999 O dano dela Lembra Lembra até hoje Joguei no PS1 Era CD Era 4 CD Final Fantasy Aí veio o 8 Eu zerei Veio o 9 Eu zerei O 10 Aí passou Você quer ver um brigo que você vai penar pra matar Se você for protestar O nome dele é Kirin É um cavalo do demônio Mano É sério Porque esse Kirin aqui Eu custei matar essa porra Custei Custei matar esse filho do ego Sozinho Mano Você não aceita nada Nem lampejo Nem armadilha Nada Eu tenho que bater Só na cabeça do demônio Que chato é Matar aquela porra Só na cabeça E eu que tem Tem um evento Que você tem que matar 2 Tem um evento Que você tem que matar 2 Aham Ai meu Deus Nossa E eu tô a 20 cara ao evento Nossa O cara tá falando algo Terrivelmente errado Só na caverna de cristal Almirante pulou na água Olha o catamarã O almirante é fortão Uhum A caverna é só de cristal Custais Onde a energia do Anciões se concentra Você vai ver mano Esse Ancião é bonitão Sem maldade Bonitão Tô mostrando aqui Faz quebrada agora no chão Tô mostrando aqui É muito puro Bicho 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 aí dentro Nu Olha quem você vai enfrentar Nossa Fudeu Tudo Mas você imagina Você tomando um raio Desse daí na cara Você tá louco Esse raio é do bicho? É do bicho Nossa Nossa Que isso bicho tem 6 olhos É só 2 só Esses outros aí São só de São só umas bolinhas Nossa Nossa velho É tipo de cristal Aham Bonitão Olha é tipo de cristal Cara O mirage vai cair fora Não Ele vai pra cima Só que o seu personagem Fala tipo assim Deixa comigo Só que sem falar nada Peraí que eu não consigo ouvir nada Peraí 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 Deixa eu aumentar aqui o áudio Aqui Senão eu não consigo ouvir nada Começou Já tô batendo um rango aqui já E tô indo pra aí já Pra te ajudar já Já dispari o sinal já Ah Peraí Atrás é duro Ah Pata da frente Bati na pata Nas duas patas Nas duas patas que tá brilhando Ou na cara Ou na cauda É tô vendo aqui na pata da frente Aham Aham Só que não para Não para não Quieta Já tô entrando já Aí quando você bate na cauda É como se você Desligasse ela Aí você tem que mudar pra outra Bater na capitela Ficar Sem o brilho Ou na cara Bater na pata aqui dianteira Bater na pata aqui dianteira Bater na cara dela Hum É tô indo É Caralho mano Sua espada não tem Fio azul não O que? Ahn Tá vendo a sua espada de você começa a consertar Ahn Tem espada que é azul Fih Azul Branco Branco é o melhor Azul é o melhor que a sua Tu é corajoso Não tem a sua espada Tem melhor que essas Você tá penando um pouco Tem melhor Tem melhor Tem melhor Muito melhor ainda Fio branco é o melhor O negócio em branco O fio vermelho né Não Não tô falando Tipo assim Do seu Especial Sabe quando você conserta Essa barrinha dela Que vai quebrando Tem Então Tem O azul É melhor que a sua É mais resistente O branco Dura bem mais E dá mais dano É mais afiado Ahn Entendi Entendi É por isso que você tá penando Pra matar Os outros lá Nossa A bola passou na minha cara Ah é Deixa eu usar uma Um veneninho aqui Sai 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 Esse bicho não dá tempo não Fio Não dá tempo não Fio Mano olha que o tanque ele ficou bonito Quando abre a asa Tô vendo Ele é bonitão cara Ele é bonito demais Olha Quase que eu tomei esse raio aí É eu tomei Sai demônio Sai demônio Esqueci trazer bomba de barril Que pra cima de mim velho Só porque eu to de arco Vai de arco aí Ah tá funcionando Tô tentando acertar o O peito dele também é fraco Ele não deixa eu dar o Combo nele Não ele não deixa não Ele não deixa não Nossa senhora Eu morri Puta que eu los paro Pirou em mim Eita porra Olha o Kameha aí Olha o Kameha aí Vamos filho Vamos filho Vamos filho Eu to andando aqui velho Calma ele bate no chão Não senhor Não é você não É eu Tô falando com o moleque Eu tô tentando correr Do bicho É quando ele bate o pé no chão Mano corre velho Corre 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 Fica bem onde você tá Olha o raio chegando velho Olha o raio chegando velho Deu um gritão hein Aham Não quero que nenhum outro Para no raio agora Nossa Agora você deu sorte De ter tomado esse raio Ah eu vou tomar um tapa Não tomei Ah nossa Eu to deitado aqui Não sou atingido Não tá bem Ai Ai não tem Eu vou cortar o efeito De esse dragão velho Ai 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 Tem mais alguém para ajudar Se chamar a dificuldade de aumentar, ela vai ser mais existente, até agora por enquanto nós vamos ficar só nós dois mesmo, se não aumenta muito, mas entrou mais gente, olha Tomara que esses caras sejam bons velho Sai, 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 sai Ai, ai O lampes não funciona nem não O lampes ajuda só um pouquinho só, só anula um ataquezinho, mas o resto Sai, 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 sai não é só a sorte que ele focou no seu gatinho, agora vai ficar em nós, não vai ter o gatinho, sai de perto, sai de perto, agora sai de perto agora ta o perigo ai mano, ele anda tudo e ele começa a soltar fogo bota mais que esse cara ajude ai o que morri sai 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 deu sorte oh mas ai deu sorte pra caralho eu to tentando bater no peito dele pra desativar a pata não deixa não deixa mano esse aqui é mais não não vai funcionar vc de mais velho vc é é o mais ai vc mais ae vc mais ai 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 vc mais vc mais ai vc mais ai vc mais ai vc mais ai Ah, por que? Só que eu coloquei aqui. Nossa senhora! Meu Deus! Mas esse bicho fica de jeito, velho. Não tem como encarar ele, velho. Tô tentando acertar no peito dele pra ver se ele acaba logo com isso. Meu filho, você tem a roupa, você tem a arma, como você tá indo pra cima. Tô retardado. Nossa senhora, velho. Tardio! Cuidado. O cara já matou ela, tem a roupa, tem a arma feita, e ele esqueceu que não pode ficar perto dela, e eu tomei um... Puta de um hit. Aí. Aí. Cansou a si mesmo. Dá no peito. Dá no peito. Aí, boa! Tirou o poder dela. Ai! Que susto! Mano, tô pressão, vou ter que ligar até o ventilador aqui. Ai, 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 ai. Calma aí bicho, dá a trégua, dá. Dá a trégua, dá a trégua! Nossa senhora! Tô aqui... Não, 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 corrente do lado do puto aqui. Não, 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 não vem pra assistir não. Olha aí, olha aí, pô, trégua véi. Trégua véi. Criês. Vamos lá É mano, não funciona não, eu consegui usar uma hora só que eu acho que eu dei sorte Deixa eu olhar pra mim, olha com os caras que estão perto de você batendo aí Deixa eu botar longe aqui quieto Nossa, não dá pra fazer quase nada De perto não, de perto não dá Dá não, hein O cara vai morrer Não, deu sorte, colocou o bagulho no chão Olha isso que bonito Olha isso que bonito Mano, isso é muito bonito Só que não dá nem pra retornar à base, né? Não dá, não dá Só morrendo Só morrendo Nossa, olha isso velho É muito bonito, né? Muito bonito, né? Bonito demais Nossa Bom ser o capeta, mas ele é bonito, viu? Uhum 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 Cheguei Não, Maia, tá gostando de bater em você, velho Uhum 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 Desmaiei Aeee Aeee Minha bunda Aeee Minha bunda Nossa Ascou pertinho Aeee Cê segura o RT? É, segura o RT e você... Y ou B É, segura o RT e você... Y ou B Y ou B Qualquer um dos dois Cê segura o RT e você... Qualquer um dos dois Sیا Beleza Tô indo para aí Só tomar uma pila da força aqui Pegar... Mega, poxa, que a minhatuá acabaram Mega, poxa, ainda bem que eu tenho Ai 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 kakakakakakakaka E aiai E aiai para recuperar a minha vida completa não quero tomar esse caminhão não mostra que é esse bicho não é um monstro normal não, é um ancião novo velho é um novo estilo de ancião mas você já voltou bem na boca dela ae caiu sai de perto agora sai de perto ela carregou, vamos ver se ela vai explodir vai, vai explodir vai para tirar esse dele, ela vai só acertando só no peito só eu estou acertando só no peito eu estou acertando só no peito e aí não 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 acho que vão sentir a mesma poção, velho. Conseguiu. É, mano, não funciona. Uma vez eu... Eu dei quanto a te usar uma vez, velho. Você acha que roubou, eu acho. Acho que eu dei o... O que eu dei foi sorte mesmo. Só olha a patada. As capas de lampejo não estão fazendo efeito. Não, acho que eu dei sorte uma vez, mano. Acho que não funciona, velho. Acho que eu dei sorte de ter funcionado, então. Ou porque eu tirei a energia da cara dela. É, mano, eu dei foi sorte de ter funcionado, então. Acho que tem que tirar a energia da cara dela mesmo. Eu mesmo. Tô batendo no peito dela aqui. Tô batendo no peito dela aqui. Tô batendo no peito dela aqui. Olha lá, na cara dela. Quem tá pegando? Tem que tirar essa energia da cara dela, eu acho. Desce logo. Ai, desceu. Ai, desceu. Ai, desceu. Não faltou, Tô batendo também não, né? DesceuzinTE Tem que tirar isso... Não faltou mais. Não nos faltou. Nossa, velho. Eu não vou pegar. Moreover, então. Eu lied para essa fantasia. Nossa, velho. Pronto, tirou a força do pernão de arroba. Aê, eu vi esse bicho de 120 aí, hein. Ai, vou pegar mais um desse, velho. Nossa, na hora que eu ia dar nela outra. Consegui dar um copo carregado, Caí, ajuda. Hum, hum. Já tá morrendo já, tá tendo cansado. Vamos só ficar de novo em cima do cristal aqui, que não me acerta mesmo. Fique imune em cima desse cristal. O copo carregado não tá funcionando. Mas já tá ruim já. Já. Arruma a espada, hein. Fica gracinha. Caiu? Toma na asa. Não. Tô dando só no peito dela. Não olha pra mim. Não, 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 não. Não vem em mim, não. Deixa eu quero tá aqui em cima. Olha, me respeita. Errou. Mano, esse cristal é muito bugado. Ela não quebrou até agora, velho. Nossa, não sei como é que eu saí fora desse golpe dela não. Ela tá ativa, hein. Ela tá toda brilhando, hein. Desperto com a câmera dela. Ela tá no meio, muito boa. Tô dando me enviando. Tô dando me enviando. Vim no pente. A pata dela aqui tá toda ferrada. Não, quebrou. Ah, quebrou onde eu tava, velho. Safada. Vou ir pro outro daqui. Boa. Errei. Nossa, quase morri. Nossa, quase morri. Ele não mire ninguém não, sai, aga, peraí. Mano, eu não mirei você, mas ela não joga na bola ninguém. Ah, quase que eu consegui dar o golpe carregado. Ai, ai. Ai, ai. Mano, se eu tivesse que comer, eu não joguei esse penhasco aqui, velho. Se eu tivesse que comer, eu não joguei esse penhasco aqui, é a time jogada, sem maldade. Caralho. Tem que tomar bem no bumbum. Nossa, nossa, acho que senti um. Você me salvou. Você me salvou, filho. Porque ele ia dar uma rabada em mim agora que eu ia pro saco. Nossa. Eu fiquei no meio do raio, ele não morri. Vou tomar outro. Ai, não sei como foi outro raio. Mas a vida aqui foi pro saco. Nossa senhora. Chato é um negócio, você imagina me matar sozinho. Nunca? Eu matei sozinho, mano. Eu matei sozinho, mano. Ah, você conseguiu com o arco que você falou. Não, não. Eu fui testar a rifle, testando o chip de arma, até que o arco era bom, mano. Arco de fogo já dando explosão. Vou tomar bem cuidado, hein, velho. Muito. Tô tentando acertar só no peito. Tô tentando acertar. Tô tentando acertar. Tô pegando fogo. Preciso de trazer mel. Ai, deu ruim. Tô piscando. Ai, deu ruim. Tá. Ela já tá piscando já. Já tá piscando e ela tá ganhando tudo na louca já, que vai morrer. Eu vi você voando. Olha isso, que bonito, velho. Ah, caiu. Vai, filhote. Anda logo, anda logo. Bate. Boa. Desativou ela. A pata de trás dela tá quase quebrando. Eu quebrei a cabeça e as patas, só no arco. E o peito também. Ah, aí foi quase impossível, velho. Só no arco? Só no arco. Eu tava sozinho, velho. Quase impossível. Quase, mas é possível. Posso falar, mano, é possível. Eu consegui, mano. Deu um regaço na pata dela aqui agora. É assim, tio. Eu vou dar o tiro por trás até sair lá na frente. É, porra, não vou mais. Agora eu consigo. Por trás até sair na boca, hein. Até sair na boca, hein. Porra, não vou mais. Porra, não vou mais. Porra, não vou mais. Cadê-la? Ah, tá me enganando, então toma essa daí. Opa, eu vi esse dano, hein. Opa, eu vi esse dano, hein. Uma explosão aqui. Essa espalha não é ruim, não, cara. É a do mesmo. Ela é boa, mano, só que... Tipo assim, a sua você tem que evoluir pra outra. A outra tá no negócio verde. O negócio verde acaba muito rápido. O azul dá mais dano. E o branco é mais afiação. Então, eu não sei ainda mexer com esses negócios. Depois você me explica. Ah, você vai nas armas poder criar, você vai olhando nas armas, vai ficar mostrando azul. Vai ficar mostrando verde, azul. Olha o rasante. Olha o rasante. Até o branco. Até o branco. Que é o último. Eu tenho... Acho que eu tenho duas espadas no dano. Não, o pior é que quando ela dá isso, o Kamehameha e ela começa a mirar pra um lado, mirar pro outro. Começa a zanzar pra um lado, pro outro. Agora. Aham. Nossa, filha da mãe, velho. Ela foi me encarando. Ela fez questão de me encarar. Nossa, entrou de peito. Não entrou de peito. Não grita. O cara vai morrer, mano. Quebrou o bagulho. Ainda bem que eu fiz ela quebrar o bagulho, mas deu pra cima. Boa. Mano, essa roupa minha, ela ativa uns bônus que eu nunca vou entender na minha vida. Depois eu tenho que olhar os bônus que ela ativa. Não, não, não. Se você não estiver vendo eu jogar, que tá de sacanagem. Mano, eu tô aberto no... Telefone aqui, velho. Posso estar aqui, meu? Eu tô no telefone, velho. Vai. Aê. Passamos. Passamos. Vou apertar estágio pra cancelar essa animação que ela fica morrendo dois anos. Eu quero pegar bem na boca, bem na cara mesmo. Quero pegar bem na cara. Vai. Tem diferença nos lugares? Não, não tem não. Não, não tem não. Não tem. Não deixa eu pegar na cara não, porque eu ia pegar bem na cara. Quando eu matava os bichos eu pegava na cara, velho. É bem na cara. Só de raiva. Cama de monstro desconhecido. Cássio de monstro. Chinogiva, que é o nome dela. Chinogiva. Nossa, eu falei errado. Eu falei errado. Ó o cara, wonderful. Thank you, man. A great blazing. Você vai fazer esse arco que eu tô aqui, olha aqui pra você ver. Nossa senhora. Cara, tem uma maduca aqui, mano. Isso aqui é uma pedra voando. É no meu braço. É no meu braço. É que eu peguei um negócio no chão. Hum, vamos ver aqui essa animação. Será que o caçador vai morrer, coitado? Caiu junto com o bicho. Também não, nesse jeito. Se eu tô pensando antes de morrer, isso aí já podia falar assim. Ah não, cancela o jogo. 12 mil, cara. Segura o ar. Quando você for pegar, segura o ar. Quando você for pegar, segura o ar. Agora você pode fazer melhoria na armadura. É que libera, não é? Se a sua armadura for a última, libera. Se a sua armadura for a última, libera. Libera, você pode colocar ela mais forte. Colocada mais forte. É, deu uma liberada. Liberou aqui. Você tem 12 mil. Eu tenho 1 milhão. Eu tenho 1 milhão. Nossa senhora. Eu ficava matando... Agora é a animação, né? Aham. Agora é a animação. Agora é a animação. Você matou o último. Agora está suave. Essa menina é louca, saiu correndo, né? Aham. Não, ela fica com medo de ir, mano. Ela vai contar pro capitão. Tirou a armadura. Ainda bem que você não perde a armadura, né, véi? Não. 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 Qual é a parte da armadura que eu consigo fazer? Eu consigo fazer só a saia, véi. Olha que raiva. Olha que raiva. Só a saia. Nossa senhora, se um rango deles é que é pratão, imagina o banquete. Não quero nem mais nada, essa é gigante. Ah, a caneca é 5 litros aí. Pior que é mesmo. Após a caixa e atuanecemos aqui, eu comecei a me wonder se eu consegui a me certa escolha. Mas o novo mundo era toda a aventura que eu queria e mais. Eu queria e mais. Oh, ela fez isso. Eu só vou dizer oi. Vim, vem. Vim, vem. Essa menina parece umas nem feitinhas louca. Se não era você, eu não poderia estar vivo. Eu poderia não estar vivo com você. Obrigado. Olha a orelhuda ali. O que? Nossa, se eu tivesse a gema eu conseguia fazer a espada da Xenogiva, velho, se eu tivesse a gema. O que foi? Talvez foi o que fazia os velhos dos velhos para satisfá-los por energia. Pode ser, pode ser. Talvez use algum tipo de pheromone ou algo. Finalmente, a terra se tornou ridícula de nutrientes. A perfecta casa para os velhos monstros. A espada de energia deve ser o que os velhos que estão no recesso. Você sabe. Nós somos sucesso de parar essa coisa. Seria um desastre, teria deixado seu nesta. Bem, então... 3 cheers para você. 3 cheers para você. 3 cheers para você. Não. Não. Eu acho que você deve ser. Eu acho que você deve ser. Ele falou errado ali. I think you be shitty, né? É assim ou não, tá? A tradução ali foi meio esquisita. É por isso que ela já comeu em espanhol. Comeu em espanhol. O áudio número é espanhol. E a ética dedicada à pesquisa da cruz do Elder. Em lhe das suas encontras, nós confirmamos o monstro como uma nova espécie de tracos do Elder. E o nome oficial foi escolhido. Xenojiva. Bem que você falou... Xenojiva. Que conclui sua data. A pesquisa, a pesquisa, a pesquisa, E a pesquisa, a pesquisa de seu serviço. Você é livre de voltar à casa, À sua disposição. Ah, sempre tenho no entanto. Vamos fazer isso! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ok, ok. Comissão, comissão, bem-vindo a sua nova casa! Sim! Sim! Eu melhor vou pegar um pouco de peso! Eu melhor vou pegar um pouco de peso! Isso vai ser trabalho! Isso vai ser trabalho! Nossa senhora! Amanhã já pegou um pedaço de coxa ali e o tamanho da minha perna! Já falou, melhor começar a comer pra ficar forte porque o trabalho vai ser bem pesado! Já acabou! E assim terminamos galera! Monster Hunter World! Jogo fantástico! Adorei jogar ele! Eu vou continuar trazendo conteúdos pra vocês aí! Novas armas, novas espadas, armaduras, novos monstros! Vai continuar! Não vou parar não! De finalzinho aqui pra galera curtir! Ah! Eu tirei a música então tá sem som galera! Perdão! Não dá pra poder voltar agora pra colocar o áudio! A música! Amanhã! Assassines! O bom que você vai pegar o assassino quando ele tá! Quando ele tá! Bem! Tem um pouco muito assassino! Muito estranho! Muito estranho! Eu vou pegar ele no lançamento! Se tiver como eu vou já pegar ele hoje meia noite! Se liberar hoje meia noite! Hoje meia noite ele joga! Hoje meia noite eu começo! Eu já coloquei o meu já pra... Eu coloquei o Forza pra baixar! Forza 4! Tá na Game Pass de graça! Na Game Pass de graça! Game Pass... Eu não tenho elas! Foi aí esporte! Game Pass venceu! É! Tá todo mundo jogando Forza 4! Uhum! Notificação do Youtube! Que que é esse game? Dead... Dead Bolt 165 é tu? Aham! Aham! Valeu meu amigo! Tamo junto! Que boa! Que boa! Agora eu tenho que prestar atenção o que que eu vou por aqui! Porque senão o Youtube vai me dar Copyright! Deu Copyright em dois vídeos meus já! Aí é ruim! É isso aí pessoal! Finalizamos! Monster Hunter World! Bem! Vamos dizer! Você finalizou... Uma parte! Uma parte! Mas os outros bichos ainda estão por aí! Tem muita coisa! Pode colocar tipo assim que você fez metade da história tá ligado! Porque como ele disse que ainda vai continuar! Vai continuar! Tem muita coisa! Tem muita coisa! Tem muita coisa! Se eu poder pegar ainda! Pode dizer que é um jogo que você ainda não zerou! Não zerou! Ainda! Ainda falta muita coisa ainda! Uhum! Muita coisa mesmo. Me coloca muita. Me coloca muita. É. Com certeza. Vamos ver se o meu amigo tá aqui. Quer jogar umas partidinhas de pub lá? Pode ser, bora lá. Pode ser, bora lá. Bora lá. Eu acho que o Teu de Minas também tá aqui. Gustavo tá no YouTube. Vamos ver se ele vai jogar também. Nossa, essa é a minha armadura do Dante. Ele é fraca contra água e gelo. Água e gelo. Opa, apareceu uma cena nova aqui. Ah, é o prólogo. Prólogo... Prólogo não é... É considerações finais. Uhum. Uhum. Time Tóquio. Só efeitos. Animações. Reservado ao time de desenvolvedores. Estúdios de captura. Arte. Produção de suporte. Moro aonde, meu amigo? Qual o estado? Uhum. 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 Uberaba. Uberaba. Ué. Também sou de Minas. Sou de BH. Uhum. Uhum. Uberaba era a terra do Jean Prado. Eu acho que era. Do Total Army. Já ouviu falar desse canal, Total Army? Uhum. Já. Já ouviu falar. Já. Já ouviu falar. Cris de Jean. Instinto Cabaro. Cabaro com o canal. Jean agora faz só canal de carro. Hum. Hum. Puxar um pub agora? Puxar um pub agora? Puxar um pub agora? Vamo. Só acabar esse... ...essas... ...considerações finais aqui. Vambora pro pub. Nossa, finalmente terminei mostrando. Uma parte, né? É, uma parte mostrando. É. E aí, fuzileiro? Já vamos lá. E aí, galera. Muito obrigado a todos. Agradeço a quem assistiu. Constrações finais. Ficamos por aqui. Abraço a todos. Fui.